O que estamos fazendo é pegar o álcool disponível que é produzido pelos grandes grupos sucroalcooleiros, que tem uma graduação alcoólica maior de 96 e nós estamos preparando ele para 70. A iniciativa anunciada pelo Instituto Brasileiro de Cachaça é para ajudar no combate à Covid-19, já que a higienização com álcool 70% é capaz de evitar a propagação do novo coronavírus. O produto fabricado nestas empresas não é vendido, mas doado. Com essa entrega já são 6 mil litros de álcool 70% distribuídos só aqui em Pirachununga. A intenção é aumentar a produção já nos próximos dias para também abastecer outras cidades do interior de São Paulo. Em todo o Brasil, o produto está sendo destinado aos principais centros do Sistema Único de Saúde. Ele é utilizado na esterilização de piso, móveis, utensílios, poltronas e equipamentos em geral. O álcool precisa estar de acordo com os critérios estabelecidos pela Anvisa. Fábricas de outros estados, como Rio de Janeiro e Pernambuco, também adotaram a iniciativa. São 36 mil litros de álcool líquido que estão sendo envasados em recipientes de 20 litros, lacrados, etiquetados e distribuídos para esses hospitais. Em tempos de pandemia, é hora de deixar a concorrência de lado para colocar em prática o velho ditado, a união faz a força. É aquela espírita de cada um faz a sua parte e todos podem ajudar de alguma forma.